Casa de Vidro, uma ótima localização, vai casar, eventos diversos, é aqui na Casa de Vidro. Quem está vindo de Brasília ou no Valparaíso, a Casa de Vidro fica na entrada do Monumento Solares ou o Chifrudo. Dá uma circulada e veja, é interessante como é esse espaço aqui para eventos em geral. Vamos circulando e fazer um apanhado todo aqui da Casa de Vidro. Espaços variados, diversos ambientes aqui na Casa de Vidro. Continuando, nós fazendo esse tour aqui dentro desse espaço. Confira só, vou dar uma subida aqui e já já você vai me ver em outro local. O ambiente é luxuoso e muito agradável, meio à natureza. Nós vamos dar uma interrupção e continuando, circulando aqui dentro para ver como é fantástico esse ambiente. O ambiente é formidável, noiva ou qualquer outro tipo de evento. Casa de Vidro, ali na parte de indústria, aqui saindo de Valparaíso, rumo a Brasília, na direção de Brasília, tem o Chifrudo. Tem ali o Monumento Solares, você entra até chegar na pista de asfalto, você vai vindo e vai encontrar do lado da direita, Casa de Vidro. Monumental, belos lustres, um ambiente que você que vai casar nunca vai esquecer desse ambiente aqui. Um ambiente que tem de tudo um pouquinho e aqui é a parte onde fica o bolo, fica a noiva. Muito bom mesmo. E assim a gente conclui esse vídeo aqui de divulgação da Casa de Vidro, aqui na região, fica na divisa entre o Goiás, no Valparaíso, e Santa Maria, no DF. Muito bom aqui, todos são convidados, procure agendar os seus horários.